Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio. Olha como é porra é bom, ó. Com a galera janturina, tocando o CD pra frente do paredão. E o meu porrão é bom, só o som. Lançou e bota o povo pra dançar e o que vai ficar bom. E amendo o som, amendo o som e bota o povo pra dançar. Olha que o meu porrão é bom, só o som. Lançou e bota o povo pra dançar e o que vai ficar bom. Amendo o som, amendo o som e bota o povo pra dançar. Quem é, quem é, quem é, quem é? É nós, é nós, então. E dezinho da Sofona. Aqui é o Rio, vem. Galera do Brejo, marcou presença aí, tamo junto. E eu sou porrozeiro, minha vida na lontana. Me chamou pra dançar toda, manda com o paredão. E a onda chegou com a galera, só de grita, tocando o CD. E eu sou porrozeiro, minha vida na lontana. Me chamou pra dançar toda, manda com o paredão. E quando eu chego com a galera, só de grita, tocando o CD. Na frente do paredão, olha que o meu porrão é bom, bom, bom. Solta o som, solta o som e bota o povo pra dançar. E o que vai ficar bom. E amendo o som, amendo o som e bota o povo. Olha que o meu porrão é bom, solta o som. E o que vai ficar bom, amendo o som e bota o povo pra dançar. Ao rio, papai! Canal DJ Civaldo Estúdio E quatro da manhã me tô travado, celular descarregado, logozinho desligado Talvez eu tivesse ligado, não estaria aqui sofrendo, embriagado nesse bar E acabou o meu dinheiro, tô deixado pendurado, o garçom já tá com raiva e o dor na estressa Mas a culpa não é minha não, senhor, a culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor, eu já tô tudo no pé rapado, é que o dinheiro é lá Mas a culpa não é minha não, senhor, a culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor, eu já tô tudo no pé rapado e o dinheiro é lá E quatro da manhã me tô travado, celular descarregado, eu não consigo me ligar Talvez eu tivesse ligado, não estaria aqui sofrendo, embriagado nesse bar E acabou o meu dinheiro, tô deixado pendurado, o garçom já tá com raiva e o dor na estressa Mas a culpa não é minha não, senhor, a culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor, eu já tô tudo no pé rapado e o dinheiro é lá Mas a culpa não é minha não, senhor, a culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor, eu já tô tudo no pé rapado e o dinheiro é lá A culpa não é minha não, senhor, eu já tô tudo no pé rapado e o dinheiro é lá A culpa não é minha não, senhor, eu já tô tudo no pé rapado e o dinheiro é lá A culpa é daquela malvada que morreu Não manguem o mesmo, senhor, eu já tô tudo no pé rapado e o amor A culpa não é minha não, não é minha não, são Sadlyymic,upveram múltiço Obrigado.